3, 2, 1 Ai, sas lindas! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês Meu microfone tá funcionando? Eu sou Trouxe um vídeo pra testar maquiagens da Francine Que vocês me pediram pra comprar, pra testar E eu fui na Sephora, gente Primeiro que eu cheguei de São Paulo, eu sou apaixonada por aquela cidade E segundo, porque eu me joguei na Sephora Comprei muita coisa Tem uma sacola aqui que tá lotada, pera Olha isso aqui Já se inscreve aqui no canal, ative o sininho E as notificações, porque esse mês vai ter tanta coisa legal nesse canal Vocês me aguardem Vai ter montando árvores, maquiagem natal, reveillon Várias dicas super legais Testando produtinhos, indicando mesmo Inclusive, gente, eu compro esses produtos também Pra testar e indicar pra vocês Vale a pena comprar? Vale a pena vocês investirem? Me aguarde! Vamos lá! Fui na Sephora, então, tava em São Paulo Pra quem não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês E comprei algumas coisinhas na Sephora Da Fran, Cine Eu falo Fran, porque aqui tá escrito Fran, né? Mas vocês já sabem que é Francino Eu falo Fran, eu falo assim Coloquei uma roupa azul para combinar E aí, não tinham todos os produtos Na verdade, tinham todos os produtos na loja Porém, não tinham a minha cor, né? Mas eu comprei a paletinha de sombras Comprei uma base, que eu não sei se vai ser minha cor Eu acho que sim Eu não testei no rosto, não Mas eu acho que sim É um gloss com ácido hialurônico Parece que aumenta a boca Então vamos lá, testar A minha pele, ela tá numa fase mais seca Que eu vou contar pra vocês o que eu estou fazendo Eu tive que tomar um medicamento Por causa dos meus problemas hormonais Eu vou vir trazer um vídeo aqui pra vocês também Que eu acho que vocês vão interessar demais Então ela tá mais pra seca do que oleosa Eu vou passar de um lado a base Sem hidratante E do outro lado com hidratante Primeiramente, eu quero falar sobre a identidade visual da marca E a forma com que ela divulgou Eu achei fantástica Eu como empreendedora também Como dona de uma marca Reparo muito isso E ela simplesmente arrasou Parou, né? Tipo, a internet no dia Admiro muito isso mesmo Sobre a identidade visual Eu achei muito a cara da Fran Porque ficou um lado meio Que eu acho que ela tem um lado menino e um lado mulher Então esse coloridinho aqui holográfico Ficou bem menina, assim Bem jovem Que é muito público dela E esse preto e branco ficou mais mulherão Assim, sabe? Então amei mesmo Não testei a base ainda Ouvi falar muito bem dessa base na internet Porém nem vi resenha Eu ouvi falar Mas não vi testando nada Então aqui vai ser realmente as primeiras impressões Vou testar pra vocês também lá no Instagram Mas ó, a base então é em bisnaga Achei linda, gente Achei super chique E a bisnaga A questão de ser bisnaga Eu acho legal porque a gente consegue usar até o final Achei o preço top E eu peguei a cor trans Vamos já colo... Nossa senhora Eu não coloquei muito produto Eu vou aplicar com a esponjinha Que é a forma que eu aplico mesmo Daí a gente vai fazer o teste da água Da transferência Uai gente, acertei Eu peguei praticamente nada de produto E olha isso aqui É um acabamento muito bonito Eu não achei uma base seca demais E nem oleosa demais Até consigo ver um vício aqui na minha pele Praticamente nada de produto E olha a diferença Desse lado pra esse lado Nu Eu tô chocada Vamos pegar aqui a segunda camada Até é bom que a gente vê se Essa base consegue construir camadas Pessoalmente Aqui eu não sei se tá passando aí na câmera pra vocês Exatamente do jeito que ela tá Meu Deus Ela tem alta cobertura E rende muito Mas eu sinto que ela é mate Base mate Sabe aquele filtro favorito Nas suas postagens? A base vai dar aquele acabamento mate perfeito Além da longa duração E resistência à água Que serão seus aliados no dia a dia O ácido hialurônico e a vitamina E Juntos na fórmula fazem a diferença Disfarçando poros, hidratação e antioxidação Não oxidou Achei a textura dela maravilhosa Muito fácil de espalhar Rende demais Eu tô chocada Gente, eu não esperava De verdade Ainda sobrou produto aqui Não passei hidratante antes também Então beleza Vou testar também a transferência Daqui a pouquinho Vou testar se ela é resistente à água Top Agora vou passar um pouco de hidratante Vou pegar esse aqui da MAC Eu vou aplicar com a esponja mesmo Que é a forma que normalmente eu aplico Então ela oxidou um pouquinho só Tá? Mas eu achei bom Porque chegou do tom da minha pele Tá vendo a diferença desse lado da testa Pra esse que já tá sequinho? Vamos esperar secar um pouquinho Mas olhando aqui Deu um pouquinho de diferença O lado que eu dei uma hidratada Ficou mais com um vício maior Quando eu apliquei esse lado Eu até achei Ficado com glow Mas ela fica bem matezinha assim Sabe? Mas nada esturricado A textura que ela fica É muito bacana A paletinha que eu comprei Foi essa aqui E eu achei muito linda Esse transparente Esse acrílico, né? E vem com primer aqui Pra pigmentar mais E sombras mates e cintilantes Achei muito bonita, viu? Vamos testar agora nos olhos Mas antes vamos fazer a transferência Vou pegar aqui Opa! Peguei o papel aqui Limpíssimo de Paris E vou encostar Zero transferência Eu imaginava Zero transferência, gente Vou pegar desse outro lado aqui Pra ver esse lado com hidratante Se ela, né? Transfere um pouco Zero Zero, zero, zero transferência Do lado do hidratante E do lado sem hidratante Nariz Zero Gente, eu tô impressionada com essa base Sobre craquelar Não achei que ela acumula muito Acumula um pouquinho aqui Mas todas as bases Pode ser tipo de 10 reais Até mil reais Nos meus olhos aqui Como eu tenho essas linhas finas aqui Sempre acumula um pouquinho Por isso que eu sempre falo pra vocês Que eu não vivo sem Pô, tem, sei lá, maquiagem Qualquer maquiagem que compõe Então isso que pra mim Não faz diferença nenhuma Não quer dizer que a base Tipo é boa ou não Então eu quero ver depois Como ela vai comportar Ao longo do dia E eu vou dando feedback pra vocês Aqui no meu Instagram Coloca pra mim, louco No meu Instagram Ó, então vamos lá Teste de água Peguei aqui uma água Pra gente testar E ó Isso que não é fixo Tá? É água Olhando assim As gotinhas não estão brancas Elas estão transparentes Mas eu vou pegar com papel agora E não ficou nada branco também Porque tem algumas bases Quando ela não é resistente à água Começa a ficar branquinha E meio que vai manchando o rosto Até agora eu não vi isso Vamos ver aqui agora Com papelzinho Ó, desse lado aqui Desceu um pouquinho de base Esse lado com hidratante Vamos ver aqui, ó Zero Usei um hidratante mais potente E ainda com brilho, né? Pode ser sobre isso Não mudou a base Não transferiu Tá transparente, ó Muito top Então ela é sim resistente à água Eu achei que realmente Esse lado com hidratante Ela derreteu um pouquinho Mas eu imagino que seja Por causa do hidratante Então eu vou testar com outros E vou contando também, tá? Então vou dar uma finalizada aqui na minha pele Porque eu consegui comprar, né? A paleta de sombras A base E o gloss E aí eu já volto pra aplicar a sombra E fazer os olhos com vocês Peraí Voltei pra testar a paleta da Francine agora Tá com a pele já preparada Pra gente estar aqui Testando nos olhos Eu não tô lembrando se tinham outras opções Eu acho que tinham outras opções de sombras Tem sombras opacas e cintilantes Aqui vem um primer E as sombras O preto tá bem pretinho aqui Primeiro, o corretivo aqui Em toda a minha pálpebra Produtos da Francine Tá com preço muito bom Vou fazer um olho marrom com preto Vou começar com esse marrom aqui, ó Ó, consigo construir camadas Achei pigmentação muito boa Tá vendo? Tô dando batidinhas E ele vai construindo Eu imaginei que o marrom seria um pouco mais clarinho Mas eu gostei muito Vai ficar um olho mais escuro Mais marcante Já vou passar aqui embaixo também o marrom Vou pegar só mais um pouquinho de marrom E vou passar aqui, ó Vou pegar agora o preto Ele tá bem preto aqui Vamos ver se ele é Nossa, gente Muito pigmentado, viu? Gostei Demais Agora vamos testar a sombra Nossa, gente Sério, gostei muito Muito mesmo Vou só pegar um pouquinho de... Pra passar aqui abaixo Vou pegar o primer E vou passar aqui no meu canto interno E agora com o dedo Eu vou aplicar com o dedo Vou pegar esse tom aqui, ó Mais douradinho Ela é uma sombra um pouquinho mais sequinha Mas tem a pigmentação boa Não é aquelas sombras mais cremosinhas, não, sabe? Deixa eu mostrar aqui na minha mão A pigmentação das sombras Pra vocês terem referência também Vou só limpar aqui com o lenço umedecido Os tons cintilantes Eles são os cintilantes mais finos Não é aquele cintilante que, pá, estoura, não, sabe? É uma coisa... Um cintilante mais opaco Será que dá pra falar assim? Gente, eu vou voltar com... Testando as outras cores também Pra vocês verem, né? Como que fica no olho Porque eu acho que fica mais, sei lá Fácil de identificar os tons e tal nos olhos Não só nas mãos Mas... Ah, que... Ah, nu! Esse tom aqui, ó Muito pigmentado O preto eu amei Sério, muito Os opacos eles estão... Tanto pra ver mais Porque os cintilantes eles são mais clarinhos E esse o rosa Ó E é isso Então, assim, amei Muito ansiosa Para testar esse gloss Então eu vou passar antes de finalizar os olhos Que é um gloss Mais ácido hialurônico Mais hidratação Auxilia no aumento dos lábios Então nós vamos ver Se vai aumentar os lábios Eu vou passar só de um lado da boca Ó a embalagem Linda Um vermelho, né? Um rosa com vermelho Porque sempre aqui dentro tem o preto e branco Ai, que lindo Na tampa tem também, ó FR O gloss mesmo não tem nada É na tampa E aqui Lip Chile Chile Precisa fazer aula de inglês Ai, o aplicador no formato de coração Que eu gosto muito E vamos passar da metade Cheirinho muito bom Tem pimenta Que eu vou usar a língua aqui Deu uma ardida Não sei Eu tô sentindo que ela tá tipo formigando Tipo uma pimenta mesmo na boca Se eu senti Vocês sentiram? Deixa aqui abaixo pra mim nos comentários O que vocês acharam? Vocês acharam que aumentou a boca? Ainda não sei Eu vou testar mais pra ver se eu senti que aumenta a boca Mas ele dá uma... Fica com uma boca bem bonita Muito bonita Gostei muito Vou passar a máscara de cílios aqui E eu amei os produtos que a Fran lançou Muito mesmo Gente, me conta aqui abaixo Se vocês testaram esse gloss E se vocês acharam que Ele aumentou a boca E gente, é isso Assim eu finalizo A resenha dos produtos da Francine Deixa aqui abaixo pra mim Quais os produtos vocês compraram Testaram Pra eu comprar também Às vezes vocês me indicam produtos legais Da Francine Ou de outras marcas Pra eu trazer resenha pra vocês E é isso Um beijo Fiquem com Deus Sós lindos Espero que vocês tenham gostado Minhas considerações finais Que eu não dei Amei muito a paletinha de sombras A base Realmente fiquei surpresa Quero fazer mais teste no Instagram Mas até então Muito top E esse gloss também eu amei Amei a textura Amei o jeito que ele fica na boca Fica tipo Uma pimenta mesmo É uma sensação gostosa Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também Um beijo Sós lindos Fiquem com Deus Não se esquece de se inscrever no canal E até o que? O próximo vídeo Tchau 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 Tchau